É na palma da mão, é na soledora, é na palma da mão Dote os sorrisos, me caramelo, e o coração de amor É na soledora, é na palma da mão, é na soledora, é na palma da mão Dote os sorrisos, me caramelo, e o coração de amor Solta o brilho na garganta, é na palma da mão Dote os sorrisos, me caramelo, e o coração de amor Solta o brilho na garganta, é na palma da mão Dote os sorrisos, me caramelo, e o coração de amor É na soledora, é na palma da mão É na soledora, é na palma da mão Dote os sorrisos, me caramelo, e o coração de amor Aê, meu povo, que era maravilhosa É uma festa maravilhosa, gente Ê, prefeito municipal do Maravilh Alô, 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 Carlos Alô, Soutinho E nessa família maravilhosa Ê, é, assim, ó É na sombra da balota É na palma da mão É na sombra da balota É na palma da mão A pulsão e supercaria É na sombra da balota É na palma da mão É na sombra da balota É na palma da mão A pulsão e supercaria É na palma da mão É na sombra da balota É na sombra da balota É na palma da mão É na sombra da balota 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 É na palma da mão Vindo com paz das avanças Bate da bota do chico É na soma da volta É na palma da mão É na soma da volta É na palma da mão Quanto sonho de batalha É na soma da volta É na palma da mão É na palma da mão Quanto sonho de batalha É na palma da mão говорi com a paixão Me Baş Register Vivo pra você Far Vivo pra quebra Alô Chico e das Anu Come Esse As Campeões Meus